Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers E eu tinha feito tibiar de leitura em junho, que foi quando teve a maratona literária de inverno Mas faz muito tempo que eu não faço tibiar, assim, todo mês e eu quero ver se eu volto a fazer isso Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa ali nos comentários falando se vocês gostam de assistir listas de livros que a gente pretende ler no mês E quero dizer que é uma tibiar, assim, bem aberta, são livros pra me dar um norte do que eu vou ler em agosto Só que não quer dizer que eu vá ler realmente todos eles Mas lógico que eu pretendo ler eles sim, por isso que estão na tibiar E esse vídeo é a tibiar do mês de agosto Antes da gente começar, eu quero lembrar você de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito E também é muito importante que você ative o sininho pra que o YouTube possa enviar as notificações de quando tiver vídeo novo pra você E também não esqueça de deixar o seu gostei ali embaixo O like é muito importante, ele vai ajudar com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas, né? Pra que ele seja mais recomendado pela plataforma Também eu já lembro vocês de me seguirem lá no meu Instagram e no meu Twitter, que é arrobaluckfishers Eu sempre tô conversando com vocês por lá, colocando os conteúdos em primeira mão, né? Então antes de vir pro YouTube eu converso com vocês lá sobre o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo Então a gente tem uma interação bem legal pelas minhas redes sociais E último aviso antes da gente começar o vídeo é que ali embaixo no box de descrição Eu vou deixar todos os links da Amazon correspondentes aos livros que eu vou falar aqui E também o meu link geral Então se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu mencionar Ou se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, não precisa ser só livro, enfim, qualquer produto que venda na Amazon Pelo meu link você vai me ajudar bastante porque eu vou ganhar comissão Vocês me ajudam demais, demais, demais quando vocês compram pelo meu link Isso é uma forma de patrocinar o canal sem vocês gastarem nada mais por isso Então bora lá começar a tibiar do mês de agosto Eu ia gravar esse vídeo ontem e ia incluir nele Ruína e Ascensão, que eu tava terminando Que é o terceiro e último livro da trilogia Grisha Mas ontem eu fiquei com um pouquinho de preguiça de gravar E aí eu acabei focando em ler, eu terminei o livro então O próximo vídeo eu acredito que vai ser uma resenha completa da trilogia Grisha Então fiquem ligados aqui no canal E o primeiro livro da minha tibiar que eu já comecei a ler, eu li eu acho que duas ou três páginas É o livro Luva Vermelha, que é o segundo livro da trilogia Mestres da Maldição da Holy Black O primeiro livro é Gata Branca, então ele é a continuação de Gata Branca Que é uma história onde algumas pessoas têm poderes especiais e elas precisam usar luvas Porque quando elas têm contato com a pele de alguma outra pessoa, os poderes delas são utilizados, né, os poderes delas são ativados E nesse mundo paralelo ao nosso, ser um mestre de maldição não é uma coisa assim muito bem vista Então por isso que todo mundo usa luvas E a gente tem personagens bem diferentes dos personagens tradicionais que a gente tá acostumado a ver Inclusive a família do protagonista é uma família de golpistas O protagonista, ele não é nenhum exemplo de bomô, sabe É bem diferente dos tipos de protagonista que a gente tá acostumado Eu lembro que eu gostei muito do primeiro livro Mas como tem essa questão dos personagens serem muito diferentes, eu não consegui me apegar muito a eles E eu acabei esquecendo um pouco da história, porque faz realmente muitos anos que eu li o primeiro Mas ontem eu li umas resenhas, vi alguns vídeos também de resenha do primeiro livro, do Gata Branca Então eu já relembrei bastante a história E tô bem empolgado, bem curioso pra saber como que vai ser essa continuação Outro livro que eu também pretendo muito ler em agosto é A Guardiã dos Vazios Que é a continuação de A Guardiã de Histórias Cuja história, nossa protagonista Mackenzie, ela é uma guardiã de histórias Ela protege as histórias nos arquivos, que são uma espécie de mundo Onde tem uma biblioteca barra depósito Onde as impressões das almas das pessoas ficam guardadas E ela tem que proteger essas histórias Porque de vez em quando elas acabam escapando pro nosso mundo O primeiro livro eu gostei muito, muito Foi, eu acho, que a minha leitura favorita de 2016 Sim, faz quatro anos que eu li o primeiro livro E eu tô bem curioso pra ler essa continuação Porque graças a uma escrita muito querida Eu consegui comprar esse livro numa promoção na Amazon por R$17, então eu fiquei bem feliz Outro livro que eu pretendo começar a ler ele em agosto É As Crônicas de Nárnia Eu tenho aqui esse volume único, mas eu provavelmente não vou ler por ele Talvez eu leia no Kindle Porque eu não gosto dessa edição Além das folhas serem brancas A fonte, ela é muito, muito, muito pequenininha E é tudo muito socado nos campos da página Enfim, eu pretendo ler o primeiro livro Que tem aqui, né, a primeira crônica Que é O Sobrinho do Mago Então eu pretendo ler ela em agosto São só 100 páginas Dependendo de como rolar a minha TBA Se tiver bastante folga, quem sabe eu leia uma segunda da crônica Mas a ideia é ler a primeira crônica mesmo Eu ia fazer projeto aqui pra ler Crônicas de Nárnia pela primeira vez e tal Não sei se eu vou fazer, se vocês quiserem projeto Se vocês se animarem pra ler Crônicas de Nárnia Se vocês não leram ainda Se tá mofando na estante de vocês Igual tá aqui na minha estante Me avisem que quem sabe a gente faça projeto Eu pretendo também ler agora no mês de agosto O último livro da Rainbow Royal Que eu tenho aqui em casa Que é o Ligações Eu não gosto muito dessa capa Eu gosto mais da outra capa E eu tenho muita vontade de fazer jacket pra esse livro Inclusive, eu até fiz Comecei a fazer a jacket há uns anos atrás mesmo Deixei os arquivos lá jogados no computador Quando passar essa pandemia Eu preciso levar num lugar pra imprimir Tudo que eu sei desse livro É que ele é um realismo mágico A protagonista é um pouco mais velha Do que as protagonistas que a gente tá acostumado a ler Ela deve ter ali entre, sei lá, 30, 40 anos Por aí Porque ela é casada E parece que na casa da mãe dela Ela tem um telefone lá Que consegue ligar pro passado E ela consegue falar com o esposo dela no passado Se eu não me engano Antes deles serem casados e tal Eu tenho bastante curiosidade pra ler esse livro Desde que a Mel A Melina Souza Falou pela primeira vez dele Há muitos, muitos anos atrás E ele tá aqui meio esquecido na minha estante E como é um livro único, né Um stand-alone Eu acho que é uma boa pedida pra ler nessa TBR Que vai ter vários livros de série, né Várias continuações e tal Também não é um livro muito grande Ele tem só 302 páginas, né Então eu acho que é tranquilo e rápido de ler Normalmente eu consigo ler Rainbow Wall bem rápido Eu gosto muito da escrita dela E vamos esperar que não tenha nada lamentável e polêmico aqui, né Como em Eleanor and Park Que tem a questão de racismo, né Espero que a Rainbow não me decepcione aqui E por último, se der tempo Eu pretendo ler Six of Crows Que é o primeiro livro dessa duologia Que se passa também no Grishaverse, né Nesse universo Grisha Como eu li a trilogia Grisha E eu fiquei muito empolgado Gostei muito da história E todo mundo disse que esse livro aqui Essa duologia em si Ela é muito melhor Muito superior que a trilogia Grisha Então eu tô bem curioso E tô com bastante expectativas Confesso que eu tô com medinho de ler Porque eu tô realmente com muita, muita expectativa em cima disso daqui Mas se der tempo eu pretendo ler ele esse mês Todo mundo fala também que a escrita da Libardugo aqui tá muito mais evoluída Mais rebuscada, um pouco mais lenta Então eu acho que isso também me dá um pouquinho de medo Por isso que eu quero deixar ele pro final da TBR Depois que eu leio os livros que eu já mencionei aqui, né Depois que eu já tiver lido uma quantidade boa no mês Daí eu passo pra esse daqui Porque eu tenho medo de acabar empatando as outras leituras Não sei Mas eu tô com medinho, gente Deixa ali embaixo nos comentários o que você pretende ler agora nesse mês de agosto Se você quer ler algum desses livros comigo O que vocês acham se eu fizer projeto de Narnia Se eu só leio e venho e falo pra vocês o que eu achei das crônicas Comentem a opinião de vocês Só lembrando mais uma vez que meu link comissionado da Amazon Tá ali embaixo na descrição O link direto pra esses livros que eu mencionei E também o meu link geral pra você comprar o que você quiser Você comprando qualquer coisa, você me ajuda muito E também lembro você de se inscrever no canal Se você ainda não se inscreveu, se é novo aqui E se você gosta do conteúdo aqui do Lucky Fishes Compartilhe esse vídeo com seus amigos Mostre pra alguém que possa gostar do que eu vou ler E possa gostar do conteúdo do canal E também deixe o seu gostei Que isso vai ajudar bastante na divulgação do canal Eu espero ver você no próximo vídeo Tchau